Em Maringá, quando se fala em demora, nem precisa pensar muito para adivinhar o que estamos falando. É assim, em meio a moldeado de terra, que se encontra atualmente o que deveria ser o terminal intermodal urbano de Maringá. Já quase na reta final de 2019, estamos exatamente no prazo que tinha sido estabelecido para a entrega da obra. Mas como você pode ver, boa parte dela ainda permanece inacabada. Enquanto isso, muitos passageiros precisam ficar desta forma, como a dona Maria Aparecida, onde viu que a única solução é realmente enfrentar o frio na espera do seu ônibus para voltar para casa. Tem que assumir, né? Porque é fazer o quê? Tem que pegar a circular? É, Lorival Santos, realmente a situação não está fácil para ninguém. Para você de casa ter uma noção, nós estamos agora bem ao lado da obra do terminal intermodal de Maringá, que teve seu início lá em julho de 2016 e era para estar finalizada agora em dezembro de 2019. Mas ainda permanece inacabada. Enquanto isso, os passageiros precisam ficar embaixo dessa cobertura provisória. Mas olha a situação. Praticamente, Lorival Santos, o pessoal precisa nadar aqui para passar. O nosso cinegrafista vai estar mostrando agora a situação da nossa equipe, Lorival Santos, sem contar das goteiras por todos os lados. Bom, mas e agora? Segundo a população, será que essa obra finaliza ainda este ano ou não? Bom, enquanto isso, Lorival Santos, vou ficar do outro lado ali, porque estou achando que está chovendo mais dentro do que fora. O meu povo hoje está sofrendo, gastando dinheiro aí, andando à toa aí, tudo trabalhando e se molhando na chuva. Esse terminal era para ficar pronto esse ano. O senhor tem fé que saiu ou não? Pode sair as placas ali que estão cercando, mas os ônibus eu acho que não vai funcionar ainda não. Pelo jeito, eu acho que não. Essa obra inacabada está causando muitos transtornos para os passageiros? Muito, né? Muito, porque não é fácil, né? Olha que situação. É difícil. Dona Maria, na opinião da senhora, sai esse ano ou não? Não. Por quê? Está cru ainda. Nem está cozida ainda? Não. O tênis está todo molhado. Mesmo embaixo dessa cobertura precisa ficar com uma sombrinha? Sim. Se não molha. Não molha. Com isso, tem que usar um pé de pato para andar em Maringá. Por quê? Porque está tudo alagado. E acontece um pé que não. E acontece um pé de pato para andar em Maringá. E é um pé de pato para andar em Maringá. Legenda por Sônia Ruberti